Na contenção, estourei logo um chandão Me guiei puta na mão, porque ela quis se divertir Mas que absurdo, ela de vestido curto Mas isso eu tenho um surto, essa gata viu Muitas vezes eu sabe, porque sabe a minha nave No ar, mas dou massagem, comigo ela quer se divertir Tô numa vibe, mas eu tô suave e brate Nem quando as curtiram, convidei foi só essa salite Linda menina que chega, vem naquele clima Poder de sensual do jeito que o moleque pira Linda menina que chega, vem roubando a cena Recalcada, tá de olho, essa mina é problema Linda menina que chega, vem naquele clima Poder de sensual do jeito que o moleque pira Linda menina que chega, vem roubando Recalcada, tá de olho, essa mina é problema Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Lindo a menina que chega vem naquele clima Lindo a menina que chega vem naquele clima Vão te descer do que o moleque tira Linda a menina que chega vem romana E recalcada tá de olho essa mina é problema Linda a menina que chega vem naquele clima Vão te descer do que o moleque tira Linda a menina que chega vem romana E recalcada tá de olho essa mina é problema Só pra tela, só pra tela DJ Felipson, o melhor do som automotivo O melhor do som automotivo Lindo a menina que chega vem nacional Vão te descer do que o moleque tira Obrigado.